Paz e Luz, então continuando a conversa sobre dismos, oferta e prosperidade, eu quero dizer em primeiro lugar que Deus quer que você seja próspero em todos os sentidos, corpo, alma e espírito. Deus não quer e não tem nenhum interesse que o servo dele passe fome, necessidade ou seja muito pobre. Se formos pobres, não tem problema, né? Às vezes a estrutura familiar, psicológica, não aprendemos a ganhar dinheiro, não aprendemos profissão ou não tivemos nenhuma estrutura, então a questão, o importante é a salvação. Porém, não podemos nos pegar que o importante é a salvação e ficar todo mundo lascado, rapaz. Alguns pastores também são contra o evangelho da prosperidade, mas todos esses pastores que são contra, que eu conheço, raramente, a maioria deles anda com carro zero. É, carro zero quilômetro. Então se eles são contra a prosperidade, deveria andar em fusquinha ou andar a pé, né? Então a questão é, Deus quer que eu seja próspero? Quer. Deus quer que eu tenha família? Quer. Como é que eu consigo ter família e ter prosperidade? Aí nós podemos utilizar o dismo, a oferta. Se alguém está construindo um hospital e você ajuda a sentar um tijolo, ajuda a levantar uma parede, toda pessoa que for curada nesse hospital, você receberá seu prêmio. O mundo espiritual, ele requer alianças e a maioria das alianças são feitas com dismos e ofertas. Tanto do lado do bem, quanto do lado do mal. Encontramos na Bíblia homens que fizeram grandes ofertas para Deus, outros fizeram para o diabo, para Baal, para Dargão. E um dia só, Salomão matou três mil bois. Três mil bois é boi com força. Então o sangue corria pelo chão como se fosse um cano d'água. Matou o boi com força, eram os carros puxados para o cavalo chegando e os caras só matando, matando. Salomão, na Bíblia, foi o homem que mais sacrificou a Deus em toda a Bíblia. Não tem nenhum outro registro que mostre que o homem que matou mais boi, vaca, tem lá a quantidade, tantos bezerros, tantas vacas, tantas ovelhas, para Deus. E logo após que ele fez isso, Deus apareceu para ele e perguntou o que ele queria. Aí ele disse, eu quero sabedoria. Mais adiante, lá na frente, o rei Salomão, ele começou também a fazer pacto com o diabo, com o Baal, Dargão, Moloque, os setenta e dois espíritos da Goétia. E todos esses pactos envolviam ofertas. O que eu acho incrível, é que o cara está no mundo, chega na mesa de um bar, paga trezentos reais de bebida para todo mundo. Aí quando é para Deus, ele dá dez reais com pena. Rapaz, tem que dar, é? Ele não quer prosperar, você tem que fazer algo para prosperar, algo na matéria. Então nós encontramos espíritos do mal pedindo ofertas. Ele pede uma criança morta, ele pede um animal decapitado, ele pede sangue. Eu já orei, o demônio manifestou, eu quero sangue, você tem o sangue de Jesus. Sangue de Jesus. Então, eles pedem as coisas. Para que através dessas coisas, eles façam pactos. Eu conheço histórias de homens na minha cidade que todo mês matam um boi cevado, um boi grande. Para os espíritos, há muitos e muitos e muitos anos. Ele é extremamente próspero. Sua família é extremamente próspera. Parece que a água corre toda para ele e para a família. E aí ele já está velho, quase morrendo e a família subindo, 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 subindo. Fizeram pacto. Ele tem o bruxo dele, ele tem o animal que ele sacrifica. Os funcionários que quiserem comer da carne do animal, comem. E todo mundo vai para o churrasco, mas não é um churrasco. É uma festa e oferecimento e oferenda. Contrava nos dias atuais, gente que joga relógio de ouro para ir manjar. Gente que joga pedras preciosas, caríssimas. Então, existem as ofertas aos espíritos e existe a oferta a Deus. O que me parece é que muitas vezes, a maioria das pessoas se dedica mais às ofertas aos espíritos do que a Deus. Quando é para Deus, meu amigo, é assim. Quando é para os espíritos, eles se arregam, se abrem todos. A questão é a seguinte, que as ofertas têm que haver critérios e sabedoria. Não é você chegar e vender sua casa e dar para a igreja. Ou para os espíritos. Deus não exige isso de ninguém. Venda tudo e dê para a igreja. Não. Não exige. Apesar de alguns grupos fazerem isto. Você quer participar da nossa igreja? Eu quero fazer parte, eu quero fazer parte. Estou vendo o carro, venda tudo e venha para cá. E dê de oferta para a igreja. Bem, é o costume deles. Eu respeito e cada um faça o que quiser. Deus não quer todo o seu salário. Deus não quer. Deus quer um acordo. Um pacto. Você acha que Deus precisa do seu dinheiro? Não. Mas a obra dele precisa. E neste mundo existem leis. E a lei diz que a obra de Deus neste mundo deve ser sustentada pelo povo dele. Como eu falei, a mesma coisa, as empresas de cigarro, elas vivem do fumante. Então, a igreja, ela vive das pessoas abençoadas por Deus. Você fez um pacto, foi abençoado, continue. Abençoe aquela instituição, abençoe o pastor que fez o pacto, que quebrou a maldição, para que ele cresça e faça muito mais. Então, a oferta, em sua maioria, eu divido a oferta em duas coisas. Gratidão e pacto. Gratidão, Deus. Muito obrigado, Deus. Porque eu comi bem. Eu posso comer. Tem gente que não tem dinheiro, mas não pode comer. Eu posso comer. Muito obrigado, Jesus. Oh, meu busto, minha barriga está cheia, Jesus. Eita, Jesus, bom. Eu não vou dar uma oferta. De gratidão. Meu dízimo, pastor do céu. De gratidão de Jesus Cristo. Tome, 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 tome. Para que Deus me abençoe. As igrejas do sertão. O pessoal fazia assim, né? E pactos. Ou seja, eu tenho uma mercearia, eu vou estudar, eu vou olhar como é que negocia, eu vou aprender a negociar. Mas eu faço um pacto com Deus, eu faço uma promessa com Deus. E vou trabalhando, e vou suando a camisa. E a coisa vai acontecendo. Então, você terá um compromisso com Deus. Eu conheço um homem que, ele aqui do sertão, ele começou vendendo, ele trabalhava na mercearia. Então, ele, quando chegava no sábado, ele recebia o dinheiro dele, ele comprava as mercadorias da mercearia. E saia no sítio vendendo. Dona Maria, olha, esse espelho, Dona Maria, esse batom é bonito demais. Hoje, ele é o décimo distribuidor de estivas do Brasil. Aqui dá pra ir, mano. O cara é trabalhador demais. Aí, depois ele comprou uma bicicleta. Aí, ele trabalhava lá no armazém. Quando ele recebeu o dinheiro do armazém, ele disse, ó, eu quero o sítio de boneca. Eu quero aquele outro ali, eu quero aquele ali. Eu botava na bicicleta, saia no sítio. Ó, de casa. Ó, ele tem umas bonecas bonitas. Ele disse, mamãe, eu quero boneca, eu quero boneca. E assim, ele depois foi crescendo, colocou seu próprio armazém. E se tornou o maior distribuidor da Paraíba, depois do Nordeste. E hoje é o décimo do Brasil. Força de vontade, gente. Força de vontade. Não é porque o cara é pobre, vai ficar em casa. Ah, mas é pobre. Essa é pobre. Essa é pobre. É que fica pobre mesmo. Não, eu vou ter que arrumar uma maneira, meu irmão. Eu vou sair daqui, eu vou dar a minha oferta, o meu dismo, né? Eu conheço também empresas que fizeram pacto com o São José. No dia do São José, elas não trabalham. Os alternativos ganham dinheiro com força. Ninguém trabalha nesse dia. Porque houve uma promessa. E essa promessa manteve a empresa por mais de 30 anos. E até hoje ela é bem sucedida. Então, o dinheiro, a oferta, o dismo, ele pode ser usado como forma de pacto. Como forma de participação. Eu quero participar. Tem ali, por exemplo, o ciclista. Então, eu patrocino o ciclista. De repente, ele aparece em rede nacional. Ganha lá uma taça. Então, eu vou dizer, puxa, eu ajudei o ciclista. Fui eu. Eu dei a ele 100 reais. E comprei um tênis novo. Olha. Você foi participante, não foi? Então, a obra de Deus é do mesmo jeito. Quando você participa, pastor, eu quero participar dessa obra, pastor. Eu quero ajudar essa obra. Eu quero ajudar. Eu me lembro de uma mulher que passou três meses para falar comigo. Quando ela falou, ela disse, graças a Deus, faz três meses que eu quero falar com o senhor. Eu digo, pois não, irmão. O que eu posso lhe ajudar? Não, diga aí a conta direitinho. Eu quero lhe dar uma bênção. Eu recebi uma bênção. Eu quero lhe dar uma bênção. A irmã passou três meses para falar comigo. E disse, sim, pastor. Três meses. Porque eu quero ser participante desta obra maravilhosa de libertação. Então, ela abençoou. Mas abençoou. O dízimo, a oferta, pode ser usado como participação, gratidão e pacto. Pacto. E você tem que usar a Bíblia, não de uma forma aculturada, mas de uma forma clara. Abraão fez pacto. Fez ou não fez? Mas ele não tinha tanta fé. Para que Abraão fazia pacto? Para que Abraão dá dízimo a Melquisedeque? Como é que ele entrou em contato com Melquisedeque? Ele deve ter chamado Melquisedeque. Qual é a relação entre Abraão e Melquisedeque? Mas Abraão não tinha fé? Só em Deus. Jesus, a Maria, só em Deus. Por que Abraão disse, não, minha fé é em Deus. Melquisedeque, eu não quero saber, não. Meu, disse, negócio de dízimo, oferta. Eu sou um abençoado que eu tenho fé. Não. Abraão fez pacto, matou animal, chamou Deus, falou com Melquisedeque, abençoou os filhos, até que Deus chegou para ele. Depois do pacto, e disse, em ti, Abraão, serão bendita todas as nações da terra. Tua geração será como a areia do mar e as estrelas do céu. Essa geração que Deus falou não é propriamente Israel, porque Israel não tem tanta gente assim. Israel não é um país numeroso. Tão numeroso assim. As estrelas do céu e a areia do mar são aqueles que creem em Deus. Apesar que Israel venha do DNA de Abraão, mas a fé de Abraão pode ser compartilhada com qualquer pessoa. Até Chiquinho. Eu, pastor. Eu posso ter a fé de Abraão? É, pastor. Pode. E eu posso ter os benefícios de Abraão? Pode, Chiquinho. Eu posso ter as coisas que em Abraão tem as coisas? E eu tenho um jumento novo? E uma bicicleta nova? Pode. Porque em Abraão serão benditas todas as nações da terra. Porque se Deus já tinha abençoado através do Pai, mesmo enganado. Olha, benção enganada pega e maldição enganada pega. Não, pastor. Eu maldiçoei fulano, mas foi na hora da raiva. Mas pega. Eu maldiçoei enganado. Pega. A maldição enganada pega. A benção enganada pegou. Então, Jacó não já tinha benção? Pra que Jacó ter que fazer pacto? Pedir proteção. Lutar com o anjo. Fazer acordo com o seu irmão através de presentes caros. Mas Abraão, olha, Jacó fez. Jacó estava abençoado. Ele fugiu só com a cueca e a calça e a camisa. E ele sabia que Deus iria com ele. Mas quando ele dormiu, ele viu a escada de anjos subindo e descendo. Ele disse, rapaz, aqui não é outro lugar a não ser a casa de Deus, Betel. E se o Senhor for comigo e me livrar do mal, certamente de tudo que ele me der, eu darei 10% pra ele de volta. Então, fez acordo. É um acordo. Deus não disse, Jacó, se tu não der o dízimo, Jacó, tu tá ferrado, eu vou te lascar, meu servo. Não. Ao contrário, Deus aceitou o acordo de Jacó. Aprenda isso, que apesar da nossa fé, apesar de nós já sermos bênção e de irmos para o céu, Deus quer que a gente tenha uma vida boa aqui, sim. Por que em outros países não tem menino de rua? E no Brasil tem. Não devemos nos conformar com o mal. E às vezes o mal tá dentro da nossa geração. Está dentro da cabeça. Temos que mudar o pensamento. E quando você tiver a oportunidade de dar o dízimo e a oferta, que muitos não têm porque têm dívidas, faça um acordo com Deus e dê com alegria. Porque no mundo espiritual, a oferta vale, o dízimo vale e a prosperidade vem. Tanto para o bem, quanto para o mal. Tem gente que dá dízimo para o demônio. E o demônio aceita. E o demônio trabalha em prol daquela pessoa. Você acha que, por exemplo, o demônio como galinha, farofa, você acha que o espírito, o mal, come vela preta, vela amarela, vela vermelha? Não, meu irmão. Aquilo é um acordo. Aquilo é uma chamada. Vamos fazer um acordo? Como Abraão fez com Deus, o cara tá fazendo com a chucaveira. Aí, quando o espírito vem, ele exige as coisas. Então, essas exigências, tanto feitas por anjos como demônios, dão à pessoa uma margem de ação e eles atuam, e agem e acabam realizando aquilo que a pessoa quer. Então, a oferta e o dízimo, nessa segunda parte, motivos de bênção, motivos de alegria. Porque Deus aceita. Se Deus não aceitasse, seria difícil para nós dar o dízimo, sem saber que existe uma recompensa na matéria e no espírito. O dízimo e a oferta, existe uma recompensa na matéria e no espírito. A ofertazinha que você dá, a oferenda que você dá para Deus, através de um pobre, através de um ministério, Deus está sabendo de tudo que ele vê pelo lado de dentro. Ele vê, por onde Deus vê? Pelos teus olhos. Por onde Deus fala? Pela tua boca. Por onde Deus anda? Pelos teus pés. E na Bíblia está escrito que o discípulo que substituiu a Judas, uma das grandes qualidades dele era ser caridoso. Ele dava grandes esmolas. E teve também uma parte na Bíblia que o cara pediu a Jesus Cristo para ter misericórdia do filho dele. E o discípulo disse, olha, esse homem aí é muito bom, ele ajuda muita gente aqui na igreja. E Jesus olhou e abençoou o cara. Só depois que os discípulos disseram, esse homem aí é um homem caridoso, ele já ajudou bastante o templo, tal. Então Deus leva em conta isso. Se você dá seu dízimo, a sua oferta, você está dando a Deus. Através de um homem, através de um sacerdote. E o sacerdote tem a obrigação, eu tenho a obrigação de abençoar a todos que mandam o dízimo. Através do meu ministério. E de antemão, nesse vídeo, hoje eu abençoo. Eu abençoo a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Com prosperidade, com paz, com vida, com saúde, e com a presença de Deus na vida de cada um que é dizimista e ofertante. A prosperidade começa quando nós acreditamos nela. Podemos chamar o espiritual, anjo, me ajude, Espírito Santo, me ajude, Jesus, me ajude. Não é barganha. Se Deus fizer isso, eu dou isso. Não. Mas é um acordo. Que até os demônios aceitam. Por que até os demônios aceitam? Porque poderiam eles não aceitar, né? Mas eles aceitam. Quer fazer algum mal? Chama o demônio e paga pra ele. Mas com Jesus é diferente. Ele só faz o bem e ele faz do jeito que ele quer. Ele não faz do jeito que ele quer. Mas vale a pena dizer que Israel tinha esse costume, e até hoje tem, que até o menino que nascia existia uma oferta pra aquele menino que nasceu. Então nasceu Chiquinho. O vento gelado. Nasceu Chiquinho. Oi, Chiquinho. Ué, ué. Sou Chiquinho, ué. Então, olha, mulher. Tá aqui uma oferta. Vai lá na igreja. Eu vou enviar a oferta ali. Vai ser pela sorte, pela vida, pela luz na vida de Chiquinho. Tá bom? manda a oferta ali pro pastor Joilson. Agora avisa pra ele abençoar. Como é o nome do menino? Chiquinho da Silva Silva. Ah, Chiquinho da Silva Silva. Ó, pastor Joilson. Meu filho é Chiquinho da Silva Silva. e eu quero dar uma oferta de gratidão pelo nascimento dele. Isso aconteceu com Jesus. José não tinha tanto dinheiro assim. E ele deu a oferta de gratidão que foi uma pombinha. foi. Deu uma uma pomba em oferecimento ao nascimento de Jesus. Então, pra você ter ideia, na época em Israel, até o pecado, o cara cometeu um pecado, então o cara se arrependia, mas pra reter o pecado na matéria, pra que o pecado não venha na matéria, a rebordosa, né, a semeadura, então ele ia lá e dizia, olha, eu cometi um pecado, sacerdote, aqui está uma oferta para o templo pelo meu pecado que eu cometi. Né? O cara adulterou, aí ficou com medo de, na semeadura, a mulher dele, né, lá na frente dar o troco. Ele, op, não, peraí. Vem cá. E com isso, Deus mantinha a sua obra e também legalizava a sua ação. Então o cara fez um erro, então ele ofertava a igreja pra tentar tirar este erro. A maior oferta que você tem que dar a Deus é o seu coração. Isso aí é certo. E tem que ver que Deus quer te abençoar. Deus quer te abençoar na matéria. E podemos utilizar a oferta e o dízimo como forma de chamar a prosperidade e a paz. é verdade. Então a oferta é a coisa mais democrática que existe. A oferta da viúva foi a menor de todas, mas pra Jesus foi a maior, porque ela deu de coração. Aquele dinheirinho que ela tava no bolso, ela tinha cinco reais no bolso, era tudo que ela tinha. Mas ela não precisou vender a casa dela, ela não vendeu uma vaquinha que ela tinha, não. Aí não. Mas naquela hora ela só tem a cinco reais. Então eu vou pra casa a pé. Toma cinco. Jesus viu e olhou e disse pro Jesus, vem cá, ó. A oferta daquela mulher ali foi a maior de todas. Porque ela não deu do que subjou. Ela não deu daquilo que sobrou. ela deu uma parte de coração que ela tinha no bolso, ela deu. Então é aquela mulher. Você acha que Jesus não tá olhando não se você dá uma oferta, se você dá um dismo? Existe tanta gente falando mal de uma coisa, de outra. Não precisa. Se a pessoa não quer dar o dismo, não quer dar a oferta, não dê. E a igreja, ela tem que ter as condições, o pastor tem que ter as condições, a igreja tem que ter condição. Se o mundo anda de jato, a igreja também tem que andar de jato. Mas o mundo, ele, o demônio, ele age tentando cortar as ofertas. E também o dismo. Alguém chegou pra mim e disse, rapaz, pastor fulano tem um jato. Aí eu disse, e o cantor sertanejo sicrano também tem. Não, pastor. Sim, o cantor sertanejo tem um jato. E por que o pastor não pode ter, meu irmão? Mas pastor não é pra ter jato. É pro pastor andar a pé e o cara que canta sertanejo anda de jato. Não, veja que ele tem mais de 800 igrejas na mão dele. E se ele andar de jato, meu irmão, é a igreja que pode dar. Essa visão do dismo e da oferta, a gente tem que mudar. Eu sei que existem muitos aproveitadores e enganadores, mas em todo lugar, em todo canto. Mas eu não estou falando da parte negativa. Eu estou falando da parte positiva. daquilo que o dismo e a oferta pode te dar e pode te abençoar. Amém? Agora vamos para a terceira parte. Os critérios para o dismo e a oferta e como Deus vê o seu dismo e a sua oferta. Paz e luz. Paz e luz em sua vida. Abençoado seja a tua oferta. Teu dismo seja sinto.